Hugo e o Darlan, Carlinhos, meu Paranhos, Ricardo, João Paulo Vem eles, vem eles, vem eles, vem o Gabriel, vem o Paulo aí Bora Paulo Rodrigues, bora Gabriel Ô Santa Fé, Paraná Brasil, vai Tim Roupeiro, vai Vem eles, vem eles, vem o Gabriel, vem o Paulo Rodrigues Já prepara o Léo Paranhos, Rona Barlatilin, Donor Gordura, Danilo Largato Bora Gabriel, bora Gabriel, bora Paulo Já prepara o Léo Paranhos, Rona Barlatilin, Donor Gordura, Danilo Largato, Tales Favorito, Marcão Aí é sem aproveitamento, vem eles, vem o Léo Paranhos, vem o Rona Barlatilin Vem eles, vem eles, vem o Léo Paranhos, vem o Rona Barlatilin, Donor Gordura, Danilo Largato, Tales Favorito, Marcão O Hugo e o Darlan Aí já vem os pretes sem eles, vem o Lindo Honor, vem o Gordura aí Bora Lindão, bora Gordura Lá de Roupeiro, já prepara Danilo Largato, Tales Favorito, Marcão O Hugo e o Darlan Carlinhos, Rona Barlatilin, Ricardo, João Paulo, Fernando Pirapol, Carlão Vem eles, vem eles, vem o Lindo Honor, vem o Gordura Já prepara Danilo Largato, Tales, o Marcão, o Hugo e o Darlan Carlinhos, Rona Barlatilin, Ricardo, João Paulo Aí foi embora, vem eles, vem eles, vem o Danilo Vem o Largato aí E tem gente animada na arquibancada, vai Tim Roupeiro A Spokane acaba hoje por ele e até semana que vem Aí já vai nos pretes sem eles, vem o Tales Favorito, vem o Marcão Sem aproveitamento, vem eles, vem eles Vem o Tales Favorito, vem o Marcão aí Bora Tales, bora Marcão Bora Tales, favorito, bora Marcão É, meus coleguinhos Isso é hit? É uma delícia que é hit Eu só dei uma coisa pra falar, viu? Essa já põe, filho É, Danilo Te é hit que fala, né? Vem eles, vem o Tales, vem o Marcão Já prepara o Hugo e o Darlan Carlinhos, tem o Paranhos, Ricardo, João Paulo, Fernando, Pirapó, o Carlão Aí prova concluída Oito e noventa e sete Vem eles, vem o Hugo e o Darlan Já prepara Carlinhos, seu Paranhos Ricardo, João Paulo, Fernando, o Carlão Agora eu tô no controle 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 É México que rebola Que o Cheirinho tá mandando Desse bumbum tem dor Desse bumbum é meu Desceu, desceu Aí já vai nos pretes, vem eles Vem o Carlinhos, vem o Geu Prova sempre o ganhamento Vem eles, vem eles Vem o Carlinhos, vem o Geu Paranhos aí Bora Carlinhos, gola Geu Já prepara Ricardo e João Paulo Fernando e o Carlão Gabriel, apucarando bem Aqui em Barlati Paulo Rodrigues, lindonor Rona Barlati Sem aproveitamento, vem eles Vem o Ricardo, vem o João Paulo Já prepara Fernando e o Carlão Gabriel, beia de Barlati Paulo Rodrigues, lindonor Rona Barlati Agora eu vou no formato Vai, Ti Roupeiro, vai Vem o Geu Paranhos, vai Chão de avião tá mandando Desse bumbum tem dor Desse bumbum é meu Desceu, desceu Desceu até o chão Desceu Vem eles, vem eles Vem o Ricardo, vem o João Paulo aí Aí já vai nos pretes Bora Fernando e o Carlão Gabriel, beia de Barlati Paulo Rodrigues Vem eles, vem eles Vem o Fernando Pirapó Vem o Carlão aí Começa pra que esse bumbum Ele não para quente Pra deixar seu abastrador Mexendo a ravelança Mas esse bumbum tem dor Nesse bumbum é meu Desceu, desceu Desceu até o chão Desceu Aí já vem nos pretes Vem o Gabriel Apucarana Vem o beia aí Bora Gabriel Bora beia Já prepara o Gui Barlati Gui Barlati Paulo Rodrigues Lindo, Norrona, Barlati Donilo, Gordura Cali, Saborito, Nargato Hugo, Marcão Carlinhos Rio, Darlan Ricardo, Rosina Geoparão Fernando Pirapó João Paulo, Gabriel Apucarana, do Carlão Gui Barlati, o beia Vem eles, vem eles Vai Gabriel, vai o beia Já vai no brete Guilherme Barlati E o Paulo Rodrigues Lindo, Norrona, Barlati Bora Gui Bora Paulo Vai, Tio Ropero Vai Aí já vai nos brete Vem o Lindo, Norrona, Rona Barlati Bora Lindo, Norrona Bora Rona Prova concluída 11,99 O beijo do Mapurruga Vem eles, vem eles Vem o Lindo, Norrona Vem o Rona Barlati Aí Lembrando que voltam Boisabás de 12 segundos Vem o Lindo, Norrona Vem o Lindo, Norrona